Uma dor de cabeça a menos para quem precisa do transporte público no Noroeste. Demorava demais, uma hora, dia não tinha, dia de sábado, pelo menos não tem nem pra vir nem pra voltar. Vai facilitar bastante, só tem que entender os horários que vai passar. As duas linhas que foram desativadas demoravam quase uma hora para passar por aqui. Agora, a nova linha terá viagens a cada 15 minutos, o que facilitará e muito a vida dos passageiros. Se realmente for o que ele prometeu, vai ficar ótimo, não vai ter, porque demorava muito, né? O ônibus só andava muito cheio. Há pouco mais de um mês, o Jornal Local mostrou a dificuldade de quem trabalha na região, principalmente na volta pra casa. A volta pra casa tem sido o grande vilão na vida de quem trabalha no Noroeste, principalmente para quem sai depois das 10h30 da noite, como é o caso da Aline, que trabalha numa padaria na quadra 10-11 e mora em São Sebastião. A gente sai 10h30 aqui da padaria e esse horário pra gente não dá mais, porque a gente perde nosso ônibus, porque nós pegamos dois ônibus, aí a gente já perde e não conseguimos transporte. A nova linha 0.16 vai contar com 55 horários de segunda a sexta, operando das 5h50 da manhã às 11h da noite. Já a linha 151.2, que teve o percurso alterado para atender a região, com 20 horários durante toda a semana. Por enquanto, ainda não peguei o ônibus. Vamos ver agora, torcer pra dar certo, né?